E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doug Channel, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu lhe trago pra vocês aqui a minha análise do quarto episódio aí de What If, o que aconteceria ser da Marvel, que traz pra gente um episódio aqui em base aí, baseado no Doutor Estranho, com ele como personagem principal. E é um episódio extremamente triste, meu Deus do céu, que episódio doloroso. E por isso, um dos melhores episódios, talvez o melhor episódio da série até aqui, saca? Em questão de animação, talvez nem tanto, eu não gosto tanto dessa animação um pouco mais computadorizada, digamos assim, que dá pra ver o computador, principalmente no rosto dos personagens. Tirando isso, é a perfeição em episódio, assim, pra falar real, sabe? Imagina o que aconteceria se o Doutor Estranho, ao invés de um acidente de carro, ele não perdesse a sua mão, mas sim a sua esposa, a sua amada, a Christian Palmer, tá ligado? Então ele fica maluco e vai procurar uma solução pra isso nas artes místicas, virando o Doutor Estranho, no fim das contas, quase igual o filme de 2016 que a gente acompanhou, enfrentando o Dom Amor, fazendo a barganha com ele, se tornando o Mago Supremo, inclusive com a morte da anciã e tal. Tudo bem parecido, mas imagina se um determinado ponto da história, ele se sentisse tão sozinho e tão preso à morte e ao passado, o cara que toma conta da joia do tempo preso ao passado. Isso não é uma coisa muito boa, sabe? Imagina se isso fosse a realidade e se num daqueles momentos ele decidisse mudar isso, porque ele tem esse poder. O Wong até fala pra ele, eu vou sair daqui e você deveria sair junto comigo, tomar um chá ali rapidinho, rapidinho, coisa boba, pra você não fazer nenhuma besteira. E ele vai e faz essa besteira, que é voltar exatamente no ponto do acidente, aonde a Palmer morre e aí ele fica tentando impedir, mas ela morre novamente. Aí ele impede ou volta pra tentar impedir novamente e ela morre novamente de um outro jeito. Ele tenta mudar os fatos e ela continua morrendo. Pelo jeito, o fato da morte dela é algo imutável no universo. Mas ele briga até com a anciã num determinado ponto, depois de ver a sua amada morrendo tantas vezes, se martirizando, sofrendo essa perca repetidas vezes, deixando ele meio louco, inclusive. E ele discute com a anciã, que tá numa forma meio espectral, meio estranha, sei lá, uma fragmentação do tempo. Eu não sei explicar muito bem, mas a série resolveu explicar mais ou menos desse jeito. E discutindo com ela, ele fala assim, mas você não conhece todos os livros, existe um monte de coisa perdida por aí, e não sei o quê. E ele volta pro princípio da joia ali, da descoberta da joia, da descoberta das coisas, onde ele estuda cada vez mais as artes místicas, de uma maneira bem interessante ali, no que parece ser uma cidade de Eldorado, alguma coisa nesse sentido. Quando, de repente, ele passa anos e anos e anos estudando nesse lugar. E até o companheiro dele, que tá ajudando ele naquela jornada, acaba falecendo, envelhecendo, né, de tanto tempo que ele passou lá. E ele decide, inclusive, ou fica tentando, ou tentado, a não deixar esse companheiro morrer, trazer ele de volta, ou voltar à juventude dele. Mas não é isso que é a vida, né? Esse Doutor Estranho aqui não consegue lidar com a morte, e ele tá fazendo de tudo pra poder lidar com isso, da maneira que ele sabe, ou ao qual ele não sabe. Ele só quer reverter isso tudo, saca? E reverter isso tudo, nem que seja a base da vida de outros seres. Pegar e absorver, literalmente, outros seres pra dentro de si, e assim ficando cada vez mais poderoso, pra poder mudar um momento específico no espaço-tempo, que não pode ser alterado. E se você alterar, provavelmente vai dar merda naquele universo. Mas esse é o Steven Stran, ele vai querer ver o seu amor de volta. Em um determinado momento, ele percebe, junto com a ajuda ali do seu amigo que tá cuidando dele, nesse lugar, que ele foi dividido. Ao qual, naquele momento que ele tomou a decisão, ele pegou e voltou no passado, ou ele poderia pegar e simplesmente seguir com a vida dele. A anciã criou duas linhas do tempo no mesmo universo, coexistindo ao mesmo tempo, pra poder prevenir que o Doutor Estranho destrua o universo. O próprio Doutor Estranho teria que fazer isso, porque ele talvez fosse o único poderoso suficiente pra combatê-lo, saca? E aí a gente vê, cara, o universo se desfazendo, basicamente. Depois de uma conversa também, de novo, com a nossa querida anciã, junto com o Doutor Estranho, nessa vez com o Doutor Estranho que tá no meio, que não fez essa viagem psicodélica maluca. E eles se enfrentam, porque o mundo que nós conhecemos está se desfazendo. E ao se enfrentar, ele quer absorver o Doutor Estranho, ou ele quer a ajuda dele, do nosso Doutor Estranho do bem, Doutor Estranho do mal, mas Doutor do céu, que confusão! Eles querem ali se unirem, ou pelo menos o Doutor Estranho do mal quer, acha que isso vai acontecer, pra eles trazerem a forma de volta. Só que não sei se vai rolar não, porque aí eles começam a brigar, o bagulho fica doido, mas no fim, depois de anos e anos de estudo e prática, o nosso Doutor Estranho do bem não tem a menor chance. E ele acaba sendo absorvido, virando uma espécie de monstro, cheio de tetáculos, olhos, chifres e coisas nesse sentido. E ele consegue trazer ela de volta, numa cena lindíssima, diga-se de passagem, maravilhosa, bem bonita, bem feito, o episódio nesse momento está no ápice da animação, e aí traz ela de volta, mas aí o Stephen Strange está um monstro, e a Palma tem medo dele, e ela sai correndo, ela tenta fugir dele, e ao mesmo tempo que isso está acontecendo, o universo começa a desmoronar. Exatamente como já estava acontecendo na parte do nosso Doutor Estranho do bem, isso volta a acontecer no universo como um todo, porque as linhas temporais se juntam novamente, e o universo como um todo está colapsando, e ele tenta desesperadamente interferir, e jogar todo o seu poder para que isso não aconteça, onde ele vê o Vigia, que ele já tinha percebido ele em um determinado momento, mas aí ele vê o Vigia e pede ajuda, ele fala, você, você pode me ajudar, você pode interferir nisso tudo, você é um Deus, e aí você pode resolver isso, eu não quero que as pessoas, o mundo acabe por conta da minha ignorância, ele percebe ali, ou seja, por mais de todo o mal que ele tenha feito, ele ainda é um ser que não é tão mal assim, nem todo mal é 100% mal, basicamente nisso, nesse sentido, e aí ele pede a ajuda do Vigia, e o Vigia fala para ele, meu querido, eu não sou nenhum Deus, e eu não posso resolver isso, porque você sabe, eu deveria saber como todo um que mexer, traria mais destruição, e aí o universo colapsa, fazendo assim a Palmer morrer novamente, assim como todos os seres daquele universo, e deixando aquele Doutor Estranho num vácuo infinito, absoluto e vazio. Ao invés de lidar com uma morte, ele causou a morte de todo o universo, e isso é triste, e pesado, e extremamente forte, pra caramba, pra ser bem sincero, eles perderam, mais uma vez o mal venceu, entre aspas, na Marvel, sabe, só que é um mal que se arrepende, é um mal que não queria ter feito isso tudo, é um mal que, quando ele chegou lá, ele viu que não era bem isso, mas não deu tempo de voltar atrás, é uma lição muito forte, principalmente em tempos, ao quais perdemos tantas pessoas, preciosas sim, preciosas, tá ligado? Me diz aí, o que você achou disso tudo, o que você achou na minha análise, vamos trocar as ideias aqui nos comentários, porque isso é extremamente importante, se inscreva nesse canal, e deixe o seu like, porque tudo isso vai ajudar a gente, continuar crescendo na plataforma, e se puder, se torne um padrinho, ou padrinha, o link na descrição, você pode realmente ajudar esse canal, com a criatura financeira, e ajudar de continuar a existir, beijos na bunda galera, até a próxima, compartilha, vocês são incríveis, e tchau, tchau.